Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, eu tenho certeza que Ele vai abençoar, aliás, já está abençoando, porque a palavra dEle traz sempre um consolo, um conforto, uma advertência, um aviso, uma exortação, uma inteligência, a palavra dEle sempre traz uma sabedoria, que ser colocada em prática, então a gente se torna feliz nessa terra, enquanto nós estivermos aqui. Presta atenção, presta muita atenção, que eu vou falar de forma pausada, para que todos me entendam, até mesmo aqueles que não falam português, mas falam espanhol, possam me entender. Olha só o que disse o Espírito Santo, o que diz o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dEle. É muito gostoso isso. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dEle. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esse texto é completo, é completo para a nossa vida, para a gente avaliar a nossa vida, para a gente dar um norte, dar um rumo na nossa vida. Olha só, lá em Provérbios, em Provérbios, capítulo 30 e versículo 8, Agur, o servo de Deus, disse, Senhor, não me dê de mais nem de menos, em outras palavras, mas o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Jesus ensina, dizendo na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, minha amiga e meu amigo, o apóstolo aqui diz assim, nada trouxemos para este mundo e é fato que nada podemos levar dele. Ora, se nós não trouxemos nada para este mundo, nada, nada para esse mundo, e não levaremos nada dele, por que a gente ficar tão preocupado, tão cobiçoso para tomar posse das coisas desse mundo? Por quê? Ele diz a mais, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. quer dizer, ele fala o que o servo Agur, lá em Provérbios, falou, ele fala o que Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, lá em Provérbios diz, não me dê nem riqueza, nem pobreza. Não me dê riqueza para que eu não venha esquecer de ti, nem pobreza para que eu não venha roubar, mas me dê o pão nosso de cada dia. aqui o Espírito Santo diz a mesma coisa, mas de forma mais, assim, explícita. Ele diz assim, tendo, porém, sustento, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, nos agasalharmos, estejamos com isso contentes, felizes. Mas, por outro lado, o outro lado da moeda é o seguinte, os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Quantas pessoas têm ido para o inferno porque foram tocados, foram tocados por essa cobiça, o desejo de ser ricos, o desejo, a tentação de querer ter tudo. Quantas pessoas estão no inferno? Quantas pessoas perderam suas vidas? E não é só as pessoas comuns, não, mas diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Você vê, aqui o conselho é para todos, todos, mas muitos, ou melhor, alguns, segundo Paulo, naquela altura, alguns se desviaram da fé por conta da cobiça de quererem riquezas. E diz mais, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, com muitas dores. Aí ele diz assim para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, quem é homem de Deus, entende bem essa linguagem, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a misericórdia, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Que coisa gloriosa, que coisa magnífica. E diz mais, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Para a qual também foste chamado. Então, a nossa preocupação, minha amiga, meu amigo, é que você tome posse da vida eterna. É isso que, esse é o objetivo meu, levar as pessoas a tomarem posse da vida eterna. E, obviamente, para que você possa focar na sua salvação eterna, você não pode focar ao mesmo tempo, querer ser rico, querer ser rico, querer ter ostentação, querer ter as coisas que o mundo oferece. Porque o diabo, sabendo que o ser humano é vaidoso, o diabo sabe que o ser humano normalmente é vaidoso, e se entrega às vaidades, e quer ter as coisas para ostentação, para mostrar para os outros, olha, eu conquistei, eu sou um vencedor, olha aí, olha o meu carro, olha a minha casa, olha o meu isso, o meu aquilo. São pessoas que não têm, obviamente, o tino da fé, não têm a consciência divina, não têm o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus, investe na manutenção da sua salvação, quem não tem o Espírito Santo, fica correndo atrás do vento, essa é a realidade, mas quem tem o Espírito Santo, procura manter a sua salvação em dia, porque eu fui salvo, estou salvo, e serei salvo se permanecer fiel ao meu Senhor até o fim. E são esses que são os vencedores. Portanto, você que está me assistindo nesse momento, preste atenção, quantas vezes você perdeu noites, quantas vezes você se aborreceu, quantas vezes você ficou deprimida, deprimido, quantas vezes você se entregou ao choro, ao pranto, ao sofrimento e à dor para conquistar alguma coisa desse mundo, mas você não vai levar nada desse mundo, ninguém vai levar nada desse mundo, a única coisa que a gente leva desse mundo é a salvação da nossa alma, mais nada, eu vim nu para este mundo e nu voltarei, sairei deste mundo, mas a minha alma está salva, e é isso que Deus está falando, é isso que Deus quer que você cuide, da eternidade da sua alma, porque quando a pessoa passa para a eternidade sem a salvação, aí, minha amiga, não tem mais volta, não tem mais jeito, não tem mais jeito, é como o cristal que caiu no chão, não tem como colar os seus pedacinhos, já está desfeito, então, assim também é a alma humana, então, não se deixe levar pela cobiça, não se deixe levar pela ganância, não se deixe levar pelo que os seus olhos físicos estão vendo, mas olhe com os olhos espirituais, é claro, eu estou falando assim, obviamente, eu estou falando dessa forma para as pessoas que realmente estão salvas e as pessoas que estão sendo formadas no Senhor Jesus, estão sendo salvas, estão se libertando, estão buscando as coisas de Deus, quando eu falo assim, e as pessoas incrédulas, ouvem, elas imediatamente pensam assim, ah, o bispo só quer para ele, o bispo só quer ser rico para ele, minha amiga, meu amigo, a minha riqueza, a minha glória, a minha satisfação, a minha felicidade, é o Espírito que o Senhor Deus me deu, e que onde quer que eu esteja, na cidade, no campo, no deserto, em qualquer lugar, sob quaisquer que sejam as circunstâncias, eu sou feliz porque eu tenho a presença de Deus permanente na minha vida, e é isso que eu quero que você tenha, e para que você tenha, você tem que lutar, você tem que investir, é como alguém perguntou no meu Instagram de ontem, ô bispo, o que é que eu faço para ter o Espírito Santo, o que você tem que fazer é entregar a sua vida, é buscar a presença de Deus, é claro que você não vai encontrar isso na esquina, você vai encontrá-lo quando você buscá-lo com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua fé, mas aí vem o diabo e oferece a glória desse mundo, oferece riquezas, oferece sucesso, oferece o brilho desse mundo, e aí você fica entre dois pensamentos, o que é que eu escolho? O que o mundo me oferece ou o que Deus me oferece? Jesus disse, buscai primeiro, buscai primeiro o reino de Deus, e os demais, as demais coisas vão ser acrescentadas. Abraão procurou primeiro obedecer a Deus, e Deus então foi lhe fazendo rico, mas não rico apenas das coisas materiais, sobretudo rico da sua presença, dizendo, olha, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, então busque esse escudo, busque esse grandíssimo galardão com a sua vida, deixe as coisas desse mundo de lado, não cobisse nada de ninguém, não fique de olho grande com inveja de ninguém, porque você não sabe o que essa gente tem passado, você não sabe o que está acontecendo por aí, com esse mundo afora, aqueles que cantam vantagens, sucesso, etc, depois a gente fica descobrindo que eram depressivos e muitos deles já se mataram porque não aguentaram a pressão do sucesso. Minha amiga, meu amigo, Jesus disse o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e é isso que eu quero, e graças a Deus, Deus me tem dado, o pão nosso de cada dia, Deus tem colocado a nossa mesa, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, nós temos paz, vivemos em paz, Esther e eu vivemos em perfeita paz, nós comemos o pão nosso de cada dia, o pão da salvação, o pão da paz, o pão de Deus, e isso é o que nós queremos para vocês também, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.